Estamos de volta com o Acontece Regional, agora 7h54. Barbeiro, torneiro mecânico e operador de escavadeira são algumas profissões com vagas no mercado de trabalho da região. Veja as demais oportunidades de hoje na nossa agenda de empregos. Em Pindamonhangaba, vagas para barbeiro, chapeiro, frezador, instrutor de informática e pizzaiolo. O Pate fica na Avenida Albuquerque Lins, 138, no bairro São Benedito. Em Taubaté, as oportunidades são para ajudante de padeiro, eletricista, garçonete, torneiro mecânico e vendedor. O Pate fica no prédio da CTI. Em Caraguatatuba, vagas para auxiliar de biblioteca, encarregado de eletricista, operador de escavadeira, pedreiro e técnico em rede. O endereço do Pate é Rua Taubaté 520, no Sumaré. Capoeiristas de quatro estados brasileiros estiveram reunidos neste fim de semana em Taubaté. Uma verdadeira confraternização, em que não faltou ginga aos participantes, claro. O ginásio do SESI de Taubaté foi tomado pela ginga de 200 capoeiristas da região e de outros estados do país. Hoje, a capoeira de Angola foi o tema da aula. Mestre César Luiz veio de Juiz de Fora, Minas Gerais, para difundir a luta. A capoeira angola, na verdade, é a capoeira mãe, a capoeira primitiva. Foi de onde começou todo o aspecto de capoeira, na verdade. A capoeira angola, ela envolve a mãe, a mandinga, a malícia, entendeu? Aquele aspecto da brincadeira, disfarçada em luta e dança. E que serviu, na época do Brasil, da escravidão ainda, para enganar nas ruas de engenho. A luta trazida pelos escravos africanos tem adeptos de todas as idades. As mulheres também são bem-vindas. Nilce Mar começou a jogar capoeira por incentivo do ex-namorado. O relacionamento acabou, mas a paixão pela luta continuou. Comecei a praticar capoeira aos 20 anos de idade. Estou com 37 anos hoje. E vou jogar capoeira até onde Deus permitir, né? Uns 60, 80 anos de idade. E ela me deu todos os benefícios que eu tenho hoje, graças a Deus, principalmente saúde. No encontro de capoeira, os mestres passam os ensinamentos aos alunos. É hora de deixar os movimentos fluírem. Nessa luta em que os corpos não se tocam, em que ninguém vence e ninguém é derrotado, encontramos Fernanda, a única loira legítima do grupo, diz que não existe preconceito por aqui. O pessoal não tem muito esse preconceito da capoeira ser só para negro. Hoje em dia ela está difundida, está espalhada, todo mundo. E fora do Brasil você vai e você encontra gringo jogando capoeira até melhor do que a gente aqui dentro. Em uma roda de capoeira é possível desfrutar de um momento de meditação, quando os mestres tocam o berimbau. É nessa hora que corpo e mente estão em sintonia. Além de tudo isso, quem pratica essa luta, onde não tem vencedores, pode muito bem superar desafios. Rômulo é um exemplo de determinação. Graças à capoeira ele conseguiu deixar o vício das drogas. Da capoeira é tudo pra mim. E a gente fica sem ir um dia, a gente acha que parece que ficou um ano sem ir. E hoje aí eu não consigo ficar sem, é vício, né? Pra gente é um vício bom. E o Acontece Regional fica por aqui, mas você ainda participa com sugestões de matérias no nosso site. www.tvbandivale.com.br Tem também o Ligue Band 9711 1313 ou então via Torpedo. Mande sua mensagem começando com as letras BV para o número 72250. Ótima segunda-feira pra você e até amanhã. 7h58, ainda dá tempo de atualizar as informações das estradas. Você vê o retão de Jacareí, quilômetro 159, por enquanto com o trânsito fluindo bem neste trecho. Mas em São José dos Campos já há problemas. Sentido São Paulo, a partir do quilômetro 143, um pouco de lentidão. E também sentido Rio de Janeiro, agora no 145, o motorista enfrenta um quilômetro de morosidade por causa de um veículo quebrado sobre a faixa de rolamento. Você vê aí a divisa de São José dos Campos com a cidade de Jacareí. Neste ponto aí a gente vê na imagem. Não há problemas de lentidão ao congestionamento. Mas lá em Guarulhos continua em aproximadamente 2 quilômetros a extensão do congestionamento a partir do 224, sentido capital paulista. Por causa ainda dos reflexos de um engavetamento envolvendo um caminhão, um carro e uma motocicleta. A pista já foi liberada, mas ainda a curiosidade dos motoristas que passam por lá geram problemas na região de Guarulhos. Ao meio dia e meia tem jogo aberto e logo em seguida começa o Bande Cidade 1ª edição. E amanhã bem cedo tem mais um Acontece Regional. A gente se vê às 7h30 da manhã. Tenham todos uma semana de muito trabalho e com muita saúde. Tchau, tchau. E amanhã bem cedo.